Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha Barbie Quero ser a estrela do rock Ela tem esse microfone Um brinco embaixo do microfone Esse lindo vestido Que ele tem uma estampa de coração, um cinto E ela tem esses detalhes no braço Ela tem essa guitarra E essa bota E ela tem esse cabelão E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no meu canal Curte, comenta e compartilha E beijos